Quem economizar energia elétrica nos horários de pico vai pagar menos. As distribuidoras vão oferecer tarifas diferenciadas, mais baratas nos horários em que o sistema é menos utilizado e mais altas quando o consumo é maior, como por exemplo, entre as seis da tarde e as nove da noite. A chamada tarifa branca começa no próximo ano, até 2014. Na casa da dona Maria moram cinco pessoas. O marido e os dois filhos só estão em casa de noite. Durante o dia, ela cuida do neto, que adora ver televisão e brincar no computador. A última conta de energia veio quase R$ 85. Dona Maria está sempre atenta, preocupada com a redução dos gastos. Passo roupa uma vez na semana, lavo uma vez na semana. Quando os meninos vão e batem o chuveiro, é rápido, rápido, aí ele sai. É assim, economiza o máximo possível, né? A partir do ano que vem, as distribuidoras de energia vão oferecer aos servidores a opção de tarifas diferenciadas por horário de consumo, mais baratas os períodos em que o sistema é menos utilizado e mais alta nos horários de pico, entre seis da tarde e nove da noite. Serão três tarifas diferentes num dia. De segunda a sexta-feira, o consumidor pagará metade do valor da tarifa convencional na maioria das horas do dia. Uma outra mais cara será cobrada no horário em que o consumo de energia atingir o pico máximo, no início da noite. E a terceira tarifa, intermediária, será entre esses dois horários. Nos finais de semana e feriados, a tarifa mais barata será empregada para todas as horas do dia. Poderão optar pela tarifa branca os consumidores residenciais, também chamados de baixa tensão. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, o grande vilão do consumo de energia nos horários de pico são os chuveiros. Tem que tirar o consumo das 18h às 21h, esse chamado período de ponta. E o grande vilão brasileiro é o chuveiro elétrico. Não tomar banho, deixar para tomar banho um pouco mais tarde e tal. Se você conseguir fazer isso, você vai ter uma redução significativa no teu consumo de energia elétrica e portanto na sua conta. A tarifa branca será opcional. A expectativa da ANEEL é de que esse novo mecanismo possa reduzir em até 60% o valor da conta de luz. Para sair do papel, a nova sistemática depende da substituição dos medidores mecânicos. O velho relógio de luz, pelos eletrônicos. Assunto que ainda está em estudo pela ANEEL. A mudança nos aparelhos não terá custo para o consumidor. Rolione Aguiar aguarda ansioso pela tarifa branca. Ele tem dois empregos e praticamente vive fora de casa. Lava roupa uma vez por semana e passa só de madrugada. E ainda usa lâmpadas econômicas. A conta de energia não passa de 15 reais. Incentivando o pessoal a usar menos, iremos com certeza fazer menos barragem, fazer menos hidrelétrica. E isso sem contar que economiza no bolso.